Tenho comigo o João Coimbra, agricultor ribatejano. Estamos na Féria Nacional de Agricultura. E este ano o tema é Bem-vindo ao Futuro, Inovação e Tecnologia. Estes temas estão muito relacionados de facto com a inovação, a sustentabilidade, a utilização eficiente dos recursos. Como é que a Quinta da Solda vê estes temas? A Quinta da Solda está, nos últimos anos, a abraçar toda esta inovação e esta tecnologia porque os desafios são cada vez maiores. Produzir para mais pessoas, produzir com qualidade, com sustentabilidade ambiental e ao mesmo tempo ser competitivo com o mercado global, com fronteiras abertas. Portanto, sem tecnologia, sem inovação, sem sustentabilidade, nós não podemos competir nem podemos ter empresas ganhadoras no mercado. João, estamos aqui à entrada do espaço do BPI na Feira. Ao longo do ano, o que é que os empresários e as empresas podem esperar do BPI? Os empresários cada vez mais precisam de parceiros de confiança, parceiros que conheçam o negócio, que conheçam o risco e, portanto, contamos com o BPI para nos ajudar a melhorar os nossos negócios, a alavancar novos negócios e dividir o risco connosco nesta atividade. João, quais, em sua opinião, são os maiores desafios que o setor enfrenta atualmente? O setor está muito preocupado com a soberania alimentar da Europa, com a falta de recursos que a Europa tem e, portanto, estamos decididos a cada vez estar mais concentrados na produção, uma produção sustentável, mas de forma a podermos alimentar um mundo crescente, com mais necessidades alimentares, com dietas mais ricas e, para isso, é preciso cada vez mais agricultores que se preparem para este futuro que vai ser diferente, vai ser mais digital, vai ser mais em ligações ao ambiente e arranjar produtos cada vez mais sofisticados para, também, clientes mais exigentes. João, pensando um bocadinho mais no futuro do setor, quais é que são as grandes diferenças que antecipa para o setor nos próximos 10, 15 anos? Eu acho que vamos ter uma evolução muito rápida, os agentes que estão na agricultura vão ter que se modernizar muito rapidamente, juntarem-se, agruparem-se, juntarem-se a zonas de investigação, de investimento associado e, cada vez mais, ligados a uma agricultura inteligente, uma agricultura digital, que vai fazer parte de um conceito novo de agricultura que vai abarcar muitos negócios, não só agrícolas, vai se fundir com negócios também da zona rural e isso vai trazer inovação, vai trazer jovens e vai renovar a geração de agricultores, que é muito fundamental para este setor. Muito obrigado!